Quebra, negona! Empurra, piata! A batida que leva se quebra a palpinha lá Quando eu mandar você jogar Ela faz jogar Você ensina em chacoalhar, eu quero ver Quando eu pedir pro meu povo eu Joquinha, voz do peito, do rumo do coração Mas chora que a faca o beijão tá descendo Quebra aí, vai! Quebra! Ai, 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 ai Quebra a batida! Você tá te interessado Mas chora que a faca o beijão tá descendo No meio da multidão Sim, sim, ó, quando a galera pedir Vai o meu caba tesoura Vou dar conta dessa massa de pistola pra segurar Essa arabata que passa no meio da multidão Rode e leva esse queiro, é da bombinha da É que eu mandar você jogar É pra jogar Vou se me chacoalhar, eu quero ouvir Quando eu pedir pro meu bovão Joguinho do peito, no fundo do coração Deixa eu acabar com o gojá Olha que a madeira gostosa, vai Ai, 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 ai Quebra demais Só um pouquinho que eu acho Ó, deixa eu acabar com o gojá Descendo no meio da multidão Olha que a madeira gostosa, hein Empurra a piata, poupa Olha a piata Empurra É pra quebrar É pra quebrar Vem comigo assim, ó Quando eu mandar você jogar É pra jogar Vou se me chacoalhar, eu quero ver Quando eu pedir pro meu bovão Vai Jogue a voz do peito, no fundo do coração Chora, capa, com o gojá vou descendo Olha que a madeira, vai Quebra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tô na peita, no meu bovão Na chora capa com o gojá vou descendo No meio da multidão Eu tô na peita, no meu bovão Eu tô na peita, no meu bovão Sim, sim Oh, xora a capa com o gojá vou descendo Do meio da multidão Peraí Pereta Quero ouvir!